Com a força da comunidade Que não cansa de lutar Peruche, tu és primeiro lugar Peruche, eu sou guerreiro Amor verdadeiro, superação Você é meu peito, coração de ouro És minha vida, meu maior tesouro Peruche, eu sou guerreiro Amor verdadeiro, superação Você é meu peito, coração de ouro És minha vida, meu maior tesouro Canta África Perço da civilização De contos e lendas fascinantes Hoje é a minha inspiração Viajei, viajei Viajei Nos cumprins da consciência Fui buscar com sabiência O caminho de um mundo melhor Vamos cantar Preparei com os meus atos O sucesso ao fracasso Aqui no tubo era eu Com a pureza e a coragem de um menino Vou mudar o meu destino E vencer toda a maldade Oh, 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 oh Aconte do velho, banho de sabedoria Da vez de juventude, esperança e ousa Minha comunidade é o quê? Minha comunidade hoje está em nossas mãos Para transformar a nossa alma e louvar meu palilhão Sobre o coração E assim, com muito amor e determinação A luz da felicidade acende em cada coração O que que choque, o que está em nós? Um mundo novo a se criar A intenção buscar No meu carnaval Um lugar que é a arte Avante, filial do sábado Minha comunidade Minha comunidade é o cheiro do mundo Pachão, pergunte a bandeira Da intervenção E assim, eu sou Guerreiro, amor verdadeiro Custa meu peito Custa meu peito Coração de ouro Graças a Deus Hoje é a minha inspiração Viajei Aquele abraço do seu coração Vou buscar com sapiência O caminho de um mundo melhor Reparei com os seus atos De sucesso ao fracasso Aquilo tudo era eu Tomou meu casal de mensagem Mostra a bandeira Com a coragem de um menino Vamos tirar O meu destino E vencer toda a maldade Ninguém faz de ninguém Vamos cantar Eu sou o quê? Eu sou a causa E também o causa A fonte da fonte A fonte do velho Mãe de sabedoria Na verde e juventude Esperança e ousadia A comunidade Hoje está em nossas mãos Transformar a nossa alma E louvar meu pavilhão A fonte do velho Banho de sabedoria Na verde e juventude Esperança e ousadia E a comunidade Hoje está em nossas mãos Transformar a nossa alma E louvar meu pavilhão E assim Vamos cantar na madeira E a fonte do velho Muita sorte neste carnaval A vida da felicidade Acende em cada coração A alheira das baianas Está em nós Vamos chutar Deus O mundo novo a se brilhar A alheira das baianas Vou buscar No meu carnaval Um lugar especial A bande Minha do salva E eu te perdendo a paixão Levante a bandeira Da transformação Pelo Chia sou Guerreiro Alô Alô Verdadeiro Superação Você é meu peito Coração de ouro És o quê? És minha vida Meu maior tesouro Pelo Chia sou Guerreiro Alô Verdadeiro Superação Você é meu peito Coração de ouro És minha vida Meu maior tesouro És o quê? És minha vida Meu maior tesouro És meu maior tesouro És minha vida Meu maior tesouro Verdadeiro Que logo do salva Carnação peruxiana rapaz Axé Amante Amante Filial do salva E eu te perdendo a paixão Levante a bandeira Da transformação E eu te perdendo a paixão E eu te perdendo a paixão Guerreiro Amor verdadeiro Superação Você é meu peito Você é meu peito Coração de ouro És minha vida És minha vida Meu maior tesouro E eu te perdendo a paixão Guerreiro Amor verdadeiro Amor verdadeiro Arrolo sobre a paixão Você é meu peito Coração de ouro És minha vida Meu maior tesouro Santa África África Peço da civilização De contos e lendas fascinantes Que swing bateria Hoje é a minha inspiração